Então bora conferir as atualizações do Engsangue Say Awakening de hoje Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Engsangue Say Awakening Então bora lá conferir Quarta-feira De atualizações Com muito sono Eu não passo a manhã hoje dormindo Porque eu dormi quase nada essa noite Eu devo fazer live hoje de manhã Então se inscreve lá no canal do NemLives Caso você queira bater papo ao vivo comigo E entre, sei lá, umas 10 a meio-dia Eu devo entrar lá Fazer uma a duas horas de live Beleza? Então aguardo vocês lá Quem tiver disponível hoje de manhã E eu não ficar dormindo desmaiado Então vamos lá Aqui teremos então o banner da semana Artemis mais Aquário Divino Lembrando que são banner top Dois personagens muito interessantes Mas nós teremos o evento do Gato da Fortuna Na próxima segunda-feira Então toma cuidado aí com suas gemas Mantenha ela aí pelo menos a 550 Pra você torrar, né? No Gato da Fortuna Pra você fazer mais gemas aí E é isso Quem já tem aí, né? Aquela maravilha também Dá pra você só juntar e aguardar Para o sujeiro que deve chegar daqui Sei lá, duas semanas? Três semanas? Então bora lá Prosseguindo aqui Mas antes Não vai entrar na pool de vocações Lembrete, né? Então É... É o momento pra pegar eles Ou alguns fragmentos, né? Igual eu, por exemplo Vou dar lá meus 60 semanais Então teremos outro evento aqui Compartilha 30 milhões de cupons Então o evento Pate to Win aqui Se não me engano Eu li, mas já esqueci Livro da Anipotência do Lune Veio de skins Tá com skins aí Interessantes Principalmente para Free to Play Tipo eu Tem skins Duas novas Exclusivas Para Free to Play Teremos também aí O Recarregue Pate to Win também Tem bastante coisa Pate to Win, né? Cartão do Rei Bolso Pate to Play também Temos essa provação de caçada Que eu fico O sismo que é o evento Do modo história Do The Lost Canvas Que não tem nada a ver A tradução com provação de caçada Mas enfim Veio esse evento Que eu nem completei o último Tanta questão Vou fechar ali O Gato da Fortuna Confirmado Dia 4 de Março Tá? Então bora lá Conferir o que nós temos aí Além disso O mercado, né? Sempre atualiza aí O mercado Interessante aqui Que nós temos Itens de livro Da Anipotência Né? E é raro que se vê Temos aí também Mais possibilidade De pegar A armadura Do Aiora Divino Tá? Essa daqui É a peça selecionável Então tá aí Que coisa nova Assim que eu reparei No mercado Para Pate to Win É esse E lembrando também Sempre aquele recadinho Vai comprar alguma coisa Em Sunset Awakening Não esquece de conferir A loja VIP Aí no site Da GT Beleza? Lá você também Poderá dar uma comissão Inscrito na loja VIP Da GT Ao invés de dar Para a comissão Para a Play Store E o IOE Essa aí, né? A GT vai dar a comissão Para mim Então Você vê lá Se tem algum pacote Interessante Para você Nessa loja VIP Caso tenha alguma Selecionar lá Criador de Conteúdo Nem Você vai ajudar Aqui o canal Fechou? Prosseguindo aqui Essa medalha 200 diamantes Para atualização Hoje não agarrou, né? Atualização E vamos conferir agora Os eventos Não teve Mais nada aqui Fora Dos eventos Então Bora lá O primeiro evento Aqui A aprovação de caçada Que deu aquele reset Vamos fazer 3 aí É isso É Noite da Lua Brilhante É o evento Que nós temos Aqui do Do Lune Vou rodar aqui com vocês O legal Que tem aqui A skin do Lune Se não me engano Eu não lembro Se ela veio Como medalha do lutador E a skin Do Alune Que é aquela Vira carta Do Alune Que são skins SS bem difíceis De conseguir Então vou tentar Aqui a minha Vamos ver O que vai aparecer Nessas duas Gráxas aqui Veio Aquela parada Que é baratinha Mas veio Veio coisas de Visuais Também Vamos mais Vamos aqui Veio cupons Veio fragmento Veio buquê Então vou tentar A minha 5 Tá tendo aqui Na troca limitada Já já Eu volto aí Pra vocês Então aqui ó Pra você recarregar A 2 dólares Pra obter Coupons Vai ganhar Alguns prêmios Aqui Pra quem tá fazendo Essa recarga Então é um evento Pei to win Beleza Aqui é o Evento que chegou ontem Já fechei o meu Aqui é outro evento De Pei to win Também Que dá pra gente Pegar o volume Da Artemis Ou do Campos divino Só mais da Artemis Lembrando que a Artemis É um livro verde Melhor Mas aí fica Super sério No troca limitado Nós temos o Shun M Finalmente tirou O Shriu divino Mas não chegou Aiória E não tivemos Nenhuma atualização Diferente aos demais Pacotes aqui Temos aí O X4 Esse aqui Vale a pena trocar E tal Ok Aqui eu troquei também Porque eu vou dar Minhas 60 diários Pra variar Mas pode trocar também No livro azul Se você tiver interesse Temos aí Também A pedra Inciente Pro livro Da Anipotência Então É isso Lembrando que você Pode guardar Pra você pegar As peças Do Hypnos Por exemplo Ou algum outro SS Que pode vir aí Em futuro Os livros Da Anipotência Do Lune Lembrando que é sempre Interessante você jogar Aí Na faixa de pelo menos Os 15 A gente tem 2 de graça E consegue mais 10 Aqui Ou seja A gente consegue jogar Aí 12 vezes Eu já tinha 3 Como vocês puderam ver Eu tenho 5 Mesmo assim Eu posso flopar Eu estou contando Com a sorte Você garante Mesmo É com 18 pedrinhas Então Acho que vale a pena Mesmo que você Não tenha pedrinhas Só troca Junta Não gaste Aí Pra você Não flopar No evento Então Vamos aqui Eu vou continuar A minha Ainda não veio nada Tá vindo Altos corpões Aí Ó Vem o visual Vamos ver Aqui no No final do vídeo Vamos ver Qual é o pack Que veio Vamos continuar Aqui Temos aí A evocação temática Que dá um fragmento Selecionável Dos dois Total gasto Eventos Feito ruim de cupons Teco das ruínas Missões extras E resgate Do vigor E é isso Que nós tivemos De eventos Agora nós vamos Conferir aqui Os pacotes Mas antes Não esqueça Deixar aquela moral Que seu like Sua inscrição Se você compartilhar Lembrando que a gente Tem ainda mais um evento Pra entrar Que é o do gato Da fortuna E o evento Que entrou ontem Que é o rank Da temporada Tá galera Então Já temos essa recompensa Aí Vamos ver o pacote Visual E quais são As skins Selecionáveis Vai ter mais skins Ou não Ah sério Então temos aqui Do cano E da june cantora Eu tenho Da june cantora Eu nem sei Se eu tenho Da june cantora Cara Eu acho Que eu não tenho Da june cantora Vamos só conferir Aqui Tem a da june Eu acho Que eu não tenho Que eu uso A june corredora A cantora Eu não faço Tanta Gestão Eu Só preciso De ter uma skin Do personagem Eu não tenho Da june cantora O outro é do cano Do cano Do revólver E tal Então vamos continuar Na luta Aqui A musiquinha ainda Continua tocando A june Interrompe a música Mesmo Vamos lá Por enquanto não veio Então nós teremos Mais de um pacote Com essa informação Que eu acabei De obter Por enquanto Tá 35 Deu um crítico Ali Mas infelizmente Eu não peguei Tá vindo Bastante coisa De visual Cupom Pedra Tá vindo Os bichos Aí também Então Vamos tentar Juntar as pedras Próxima vez Nem sei se é diário Também Se não for diário Eu flopei Eu acho que é diário Normalmente vem diário É tentativas diárias Tem que ver se é tentativas Restante Qual é Aqui Tentativas Desafios restantes Só pega uma vez Então é isso galera Veio poucos eventos Essa semana No caso Vai vir O evento top Que é o rank da temporada O lugar da fortuna E de resto Só mesmo A troca ilimitada Que veio com a pedra Iniciente Aqui É a noite da lua Que fica opcional Você usar ou não Ou juntar as pedras Beleza Para quem tem ainda CR e SS Para fazer Eu recomendo Você guardar SS Mas cada um sabe O que faz Com sua conta Beleza Eu já tenho Aqui o suficiente Para pegar O meu Hipnos Mesmo Não vou ter Para pegar O Iori Divino Não vai dar Uma flopadinha Inclusive Na minha conta Secundária Eu já tenho Cinco peças Sem atualizar Aqui Já está Com a rotação Do Hipnos Sabendo É né Para fazer A peça dele Pegar tudo Aí no Domingão Não posso esquecer De entrar no Domingão Cara eu nem sabia Que estava aqui A peça Então é isso Galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido o vídeo de hoje Para mais vídeos Estão ligados Alguns de cargos Hoje poderá ter live Entre 10h e meio dia Lá no canal Nem Live Não esqueça de se inscrever Link na descrição E também Hoje devemos ter A atualização Do Cardio Vamos ver se eu trago Um vídeo da atualização Dele Sobre o buff Que ele vai receber Hoje à noite Fechou? Então é isso Valeu e fui Tchau